Salve, galera! Eu sou o Dan Silva e você está no meu canal de humor. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Tá apostado? Estou não, né, mãe? Oxe, tá com medinho, ué? Deixa eu apostar pra perder, mano? Deixa você mola, menino. Oxe, mano, só tô cuidando do meu dinheiro. O que eu tô querendo é uma brincadeirinha com essa danda de vida. Oxe, que tem uma vinda ali, ó. Esse venino, pito, bora chamar ele pra apostar também? Deixa que eu chamo ele. Ó, Severino! E aí, Severino? E aí, galera? E aí, Severino? Tudo beleza? Tudo em cima? Mas o que foi que vocês me chamaram aí? Passando no meio de vocês gritando, rapaz. O que foi? Qual é a parada aí? A parada é o seguinte. Tá vendo ali o xelé-léu ali? Tô, tô vendo ele ali. O que é que tem o xelé-léu? Eu quero fazer uma aposta contigo. Qual é a aposta? Eu quero apostar contigo sem conto. Hã? Pra tu fazer ele beber um mijo dentro do copo. Oxe, sem conto? É. Pra eu fazer o xeléu beber mijo? Beber um copo de mijo. Oxe, é o topo essa aposta, rapaz. É o topo. Bora apostar. Pois eu também tô dentro. Vai apostar também? Vou apostar também. Vai apostar quanto? Quanto vai ser aí? Vai ser cem de cada. Cem de cada? Bora apostar. Bora apostar. Agora. Bora. Juntar aí, ó. Sem conto. É o que eu tenho só. Pronto, sem conto. Sem conto. Pra eu fazer o xeléu beber mijo? Oxe, vou fazer ele beber mijo. Vai tomar todinho, rapaz. Aí desenrola um copo aí. Pega um copo aí pra mim? Quer fazer o xeléu beber mijo? O que é isso aqui, esse menino? Oxe. Pronto. Tudo certinho, viz? Pera aí que eu vou tear, viu? Vou dar uma mijada aqui. Vou fazer o xeléu beber o meu próprio mijo. Vocês vão ver só. Pera aí que eu já volto. Ei. Vamos passar a perna nesse menino, bora? Puxa, mas como, rapaz? Olha, eu vou lá em xeléu. Vou dizer pra ele não beber... Não beber o mijo. Aí a gente divide a aposta. Puxa, mas se dividir pra mais um, vai faltar o dinheiro da aposta. Não, rapaz, a gente aposta mais cem conto e dá dez conto pra xeléu. Então não se garanta. Garanto sim, ei. Eu vou lá agora, antes que o Severino chegue lá. Vou falar com o xeléu, viu? Tá beleza, vai lá, vai lá, vai lá. Como é que tá lá, macho? Cara, falei com ele já, meu amigo. Tá tudo certo. Oxe, é? Oxe, tá tudo certo. E aí, cheguei, rapaz. Dei uma calibrada aqui, ó. Meio copo de mídia, rapaz. Oxe, Maria. Ei, tá fedendo. Severino, vamos dobrar a aposta? Oxe, dobrar a aposta? Sim, vou. Tu não se garanta, não, é? Oxe, eu me garanto, rapaz. Eu me garanto. Tá duvidando de mim? Eu me garanto. Tá com medinho, né? Não, que medo do quê, rapaz? Bora dobrar, então? Bora dobrar. Vai ser mais quanto aí? Vai ser de cada, maior. Vai ser de cada. Sem, sem conto. Pronto, pronto, pronto. Pega aí. Junta aí com o Zé que já tem aqui. Junta aí tudo. Bota aí. Não vai dobrar, não. Deixa, vai. Não tem que contar nada. Não vai confirmar, não, hein? Você tem que fazer ele beber o mídia. Se não conseguir fazer ele beber o mídia, você perdeu a aposta. Oxe, tá tranquilo demais, homem. Agora, se conseguir, você ganha. Se eu fazer ele beber o mídia, eu ganho a aposta. Você ganha. Se ele não beber, eu perco a aposta. Exatamente. Fica vendo isso? Fica vendo aí que eu vou lá agora. Fica vendo aí. Mal sabe ele que já está avisando. Está lascado ele no fim. Vamos lascar ele. Fala, xelalé. E aí, xilalé, tudo bem? Está forte, hein? Boa. Os bichos aí. Isso aí é mesmo, rapaz. Pois é. E aí, está bebendo o quê? Bebendo uma bebida de caba macho. Bebida de caba macho? É, uma cachaçazinha boa da... Isso é macho mesmo, rapaz. E aí, está bebendo o quê? Eu também estou bebendo bebida de macho, rapaz. Eu sou macho mesmo. Isso aí. É caba macho, rapaz. Comigo é... É, isso aí. Eita, rapaz. Olha aquele avião ali em cima. Avião ali, olha. Passou. Passou. Foi, rapaz. O avião passou rápido e até era jato. Era jato. Passou rápido demais. Bora beber? Bora beber. Bora beber. Vamos beber. Que moto é aquela ali? Que moto, rapaz? Não é que está falando de moto? Não estou vendo moto. Rapaz, passou bem rápido. Viu? Passou, né? Passou. Sempre deu. Aquela moto 160, né? É, vai... Para mim ver, só viu? O vento. É, rapaz. É verdade. É rápido. Bora beber. Bora beber. Bora beber. Oxe, velhão. Tem irmão aquele bicho ali? Tem irmão? Não, meu irmão. Não, meu irmão. Não, não. Parecido, rapaz. É parecido, né? Achei bombadão, né? Porque todo bombado se parece, né? É, apareceu com o... Bora beber? Com o russo, né? Todo bombadão. Vamos beber? Bora. Vamos beber. Bora beber. Cedrinho. Aquela mulher bonita ali, ó. Cadê? Mulher bonita, rapaz. Onde é que ela está, rapaz? Mulher... Ah, rapaz, acho que já passou. Passou também. Passou que nem viu, ó. Oxe. Olha o jeito demais. Essas mulheres rápidas, né? Oxe. É, rapida demais, rapaz. E aí? Vem, bebê? Oxe, bora. Bora beber. Bora beber. Olha uma mulher gostosa ali, dançando um bicho e tal, rapaz. Olha só. Ah, rapaz. Mulher gostosa, acho que... Passou. Passou, né? Ela vinha, queria olhar e correu pra dentro. Ah, com vergonha, né? É, tímida, rapaz. É, depois acontece mesmo. É, acontece. É, tímida, né? Mas é isso mesmo. E aí, bora beber? Bora beber. Vamos beber, então. Ô, gente, Severino. Ah, aquela velha dançando um creó ali, ó. Que? A velha dançando um creó? É, é. Eu tava vendo a dançando... Ah, rapaz, acho que ela... Passou também. Passou também, ó. Rapaz, o povo aqui tá tudo passando rado, né? Aquele jeito demais. Correndo, né? Aquele jeito demais. É, bate-vulgo, né? É, eu imagino. Eu sei como é que é. Olha, olha, xaleleleu. Uma gostosa agora não voltou pra dançar, olha. Tá lá dançando, olha. Correu de novo, correu de novo, foi? Vai fazer o que, né? Vai sair, bora beber? Bora beber. Bora beber, então. Severino. Ué, o que? O que, rapaz? O que, rapaz? Mas, rapaz, passou que tu nem viu, viz? Foi de novo. Foi de novo demais. Mas, rapaz, esse povo é rápido demais. Oxi. E aí, bora beber? Bora beber. Bora beber, bora beber. Vamos fazer um brinde? Um brinde, rapaz. É, é, é. Quem foi que botou mijo na minha bebida? Esse Severino é um danado mesmo, viu? Ei, boy, esse Severino, que bicho miserável, boy. Não é que ele conseguiu, rapaz? Ei, rapaz, respeita aí que isso aí é bebida de macho, rapaz. Bebida de macho. Severino, eu vou matar você, hein? Calma aí. Voltei. Como vocês puderam ver, eu fiz o xaleléu beber o mijo, o leonão. Mas como é que tu faz ele beber também? Ah, rapaz, eu tenho meus truques. Eu não vou revelar meus truques, não. Passa o dinheiro pra cá que eu ganhei a aposta. Toma, Severino. Todinho pra cá, rapaz. Vamos fazer outra aposta? Ih, rapaz, vai dar não. Mas dá pra fazer outra aposta não. Por que não? Por que não? Sabe por quê? O que vocês não tem que acertar, ó, é com o xaleléu ali, sabe? Ei, eu quero meu dinheiro. Eita, fica aí. Ei, eu não. Não, 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 não. Coisa boa é fazer aposta, rapaz, olha. Ganhar dinheiro dos trouxas tudinho, rapaz. E aí, bora apostar? Quer apostar mais eu? Nós apostamos. Agora vocês vão beber meu mijo. Epa, Maria! Salve, galera! E aí, beleza? Curtiu o vídeo de hoje? Então comenta aqui embaixo o que foi que você achou, que eu quero saber a tua opinião. Ó, eu vou ler e vou dar coraçãozinho todos aqui. Então comenta aqui, que eu quero saber, e vai levar um coraçãozinho. Se você é novo aqui no canal, então se inscreva e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E você que é fã de verdade, fã de carteirinha aqui do nosso canal, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp e do Facebook pra dar aquela moral e fortalecer ainda mais o nosso canal. Beleza? Então, ó, fique aí com os erros de gravação. Aquilo é um avião, é? Avião? Avião. Tu olhou rápido. Tem que esperar a pancada do povo. Espera sempre a batida, deixa a batida. Tu fica olhando, avião, aonde tá o avião? Vai de novo. Chapolin. Quando tu escutar a pancada aí tu vira. Aí eu olho pra mesa e... É. Lembrando aqui, rapaz, enchia o copo de mijo, rapaz. Tudo certo agora. Agora é só ir lá e fazer o xarelé o bebê, né? Ai, Severino. Severino. Vai falar de dobrar a aposta, claro. Aí, ué. Porra, cara. A primeira é já... Não, não era mesmo, não. É parecido, rapaz. Eu achei que era, né? É. Muito parecido, eu sei que era, mas não era não, né? Era não, né? Era não. Bora beber? Bora beber. Bora beber, bora beber. Severino, olha aquela vena dançando craola aí, Severino. Não, rapaz, é a mulher só. Ah, é a velha, né? É a velha, não? É a mulher e depois é a velha. Ei, ei, ei. Eu acho massa olhar... Travando. Fala, xarelé. Oi, Severino. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. É, é. Tá foda, rapaz. Tá malhando, né? Tá malhando. Os bíspis aí, né? É, pô. E aí, tá bebendo o quê? Bebida de caba macho. Bebida de caba macho. É a cachaçazinha. Cachaçazinha da flor da porra, mas... É, mas não paramos. A moto passou agora. A moto passou, a moto. Ah, a moto. Agora a moto passou. Eita, claro. Não, xarelé, não. De boca aberta. Eu tava preparado aí. Eu pensei que era pra abrir a boca, porra. É, não? Ah, vai de novo?